João precisa ir ao oftalmologista e, por isso, recebeu uma excelente indicação de um amigo. Mas João não sabe se poderá se consultar, pois o médico indicado não é credenciado no seu convênio e seguradora. Isso sem falar nas burocracias, como fila de espera, tempo de agendamento e possíveis interferências do seu plano de saúde. É que o João não sabia que o CBV, Hospital de Olhos, é fácil fugir das burocracias e ter todas as vantagens de um atendimento personalizado usando a sua seguradora. Isso é possível graças ao Sistema de Reembolso Médico, um direito garantido pela Lei 9.656, de 1998. Assim, João, toda a sua família e amigos podem ter o melhor benefício assistido para se consultar, fazer exames e cirurgias com especialistas do CBV, realizando todo o seu tratamento em um só lugar. Nós cuidamos de todos os procedimentos do convênio, tornando esse processo rápido e prático. Aqui no CBV, temos equipamentos e estrutura de padrão internacional. Agende já a sua consulta através do número 3214-5000 ou pelo WhatsApp 619-9992-5876. Amém.